Eu sou cardiologista, sou neutrólogo, tenho 149 trabalhos cientistas publicados em revistas médicas americanas, trabalhei em Harvard, trabalhei na Baylor College of Medicine, Houston, fui 11 anos professor de medicina na Thomas Jefferson, em Philadelphia, fui diretor médico da Merck-Sharpen Domino, nos Estados Unidos, e fui vice-presidente da Novartis, nos Estados Unidos. Tive a oportunidade de lecionar medicina em 22 países como professor convidado, escrevi 35 livros de motivacional, e hoje eu estou passando da área motivacional, voltando para a medicina, dando aula para médicos. Eu estou interessado nessa área de anti-envelhecimento há muito tempo, eu pratico isso em mim mesmo, na minha mulher, na minha família, há mais de 12 anos, e eu vou mostrar para vocês que isso é uma nova medicina, que uma vez que você entra em contato com ela, você nunca mais esquece, não é só ser bonito de fora para dentro, mas também de dentro para fora, é você ter, ficar jovem até a hora de morrer. Esse é o grande segredo. Engraçado, 60% do seu corpo é água, e eu quero saber qual foi a última vez que o seu médico conversou com você sobre água. O médico não entende nada de água. Mas ele acha que isso aí não tem nada a ver. Como não tem nada a ver, gente? 60%, 70% do seu peso na balança é água. O que você tem mais no corpo é água. E ninguém dá valor, ninguém estuda. Alex Carrell ganhou o prêmio Nobel de Medicina em 2012, porque ele ganhou uma verba do Rockefeller Instituto, depois de ele ganhar o prêmio Nobel, para fazer pesquisa médica. E ele colocou um coração de embrião de galinha, tirou o coração de um embrião de galinha e colocou para funcionar, e o coração bateu por 27 anos seguidos. Você já teve uma galinha que viveu 27 anos? Não. Mas como é que o coração bateu 27 anos? Porque todo dia eles iam lá e trocavam o líquido que alimentava o coração. E ele provou para o mundo que quem determina a idade celular é o meio ambiente onde ela se encontra. Então, se a minha célula está dentro de uma água suja, que nós chamamos de terreno biológico em medicina, se o terreno biológico não ajuda, não adianta eu ficar dando remédio para a célula. Eu primeiro tenho que detoxicar o meu organismo. Eu tenho que tirar essa água suja. Então, como é que eu vou ter uma criação de peixe em uma água dessa? Você acha que peixe vai sobreviver aqui? Não. Como é que eu vou querer ter uma célula saudável num sangue doente? Não tem jeito. A água, ela pode se juntar em moléculas de seis. H2O, H2O, H2O. E fazer uma coisa que se chama hexágono. É a água hexagonal. Essa é a melhor água que tem. Só que ela não é feita só na natureza. É difícil você pegar na natureza. Você diz assim, mas ela é pura. Você é um catô, querido. Isso é o mínimo. É o mínimo que a água seja pura. É condição sine qua não. É pureza. Mas eu posso supor que 15 águas, todas são puras. Um eu vou falar para você beber, a outra eu vou falar para você não beber. E eu vou te dizer isso, que você não sei, que você não vai acreditar. Tem água que desidrata. Como é que é possível? É? Se ela tiver uma tensão superficial muito alta, ela puxa por osmose. Ela desidrata. Tem água que você bebe e te desidrata. O que é que é importante numa água? Primeiro é o pH. Criança é alcalina. Idoso é ácido. À medida que você envelhece, você vai se acidificando. Você quer rejuvenescer? Você tem que alcalinizar. Câncer ocorre em ambiente ácido. Se o seu organismo é alcalino, câncer não consegue crescer num ambiente alcalino. Para o câncer desenvolver, precisa de acidez. O pH do sangue é 7.35 a 7.45. Esse é o pH sanguíneo. Agora eu quero que você pegue a sua garrafa de água que você toma na sua casa e vai lá e olha no rótulo e vê qual o pH dela. A maioria é menos de 6. Então quando eu tomo uma água que tem um pH abaixo do meu pH sanguíneo, eu vou ter que pôr o meu corpo para trabalhar só para equilibrar o pH. Para você ter uma ideia. Uma ideia, um refrigerante tem um pH de 2,5. Uma criança que toma um copo de refrigerante, ela tem que tomar 32 copos de água boa só para anular o prejuízo. Se você deixa refrigerante entrar na sua casa, querido, você não gosta dos seus filhos, tá bom? Você vai me desculpar. Você não gosta dos seus filhos. Porque para cada copo de refrigerante que o seu filho toma, ele deveria tomar 32 copos de água da boa, hein? Você olha o estrago. Aí ele não vai bem na escola, aí ele fica doente, aí ele engorda, aí não sei o que, você não entende. Também puderam, você está deixando de tomar veneno, pô. Eu acho que vai chegar um dia, talvez o poder econômico não permita isso, mas vai chegar um dia que vai ser proibido, vai ser crime vender refrigerante. Eu espero que chegue um dia desse que vai acontecer. Porque a quantidade de gente doente por causa de refrigerante é um absurdo, você não tem ideia. O pH é escala logarítmica. Eu vou explicar para você o que é escala logarítmica. Vou te explicar o que é. Um pH de 2,5 para um pH de 3,5 são 10 vezes. Um pH de 4,5 são 100 vezes. Um pH de 5,5 são 1.000 vezes. Um pH de 6,5 são 10.000 vezes. Um pH de 7,5 são 100.000 vezes. Quando eu tomo um copo de refrigerante, eu estou baixando a minha imunidade em 100.000 vezes. Porque a escala é logarítmica. Sabe lá o que é isso? Eu preciso tomar 32 copos de 7,5 para trazer esse 2,5 lá para cima. Começa a usar água com pH 10 para você ver como é que a sua saúde muda. Nos primeiros dias você vai passar mal. Você vai ter dor de cabeça. Por quê? Porque você vai ter uma detoxicação. Você vai ter uma chamada reação de Hirschheimer. Você vai ter um healing crisis. Você vai ter primeiro uma crise de cura. Que vai começar a detoxicar o seu corpo. Então a água de Ibirá, que o grupo da Sumier trabalha com ela, pode falar para vocês o que e qual benefício que tem. Mas ela não é a melhor que tem no mundo não. Porque a água de Ibirá, ela resolve esse problema aqui, que é do pH. Mas isso não é suficiente. Existe um outro problema. A água pode ser oxidante ou antioxidante. Você mede o ORP da água. Eu tenho aparelho para medir tudo isso em casa. Eu trouxe tudo dos Estados Unidos. Então eu começo o ORP da água. Esse negócio que a água é boa, a água é ruim. Você me entrega a água, em 10 minutos eu te falo se ela é boa ou ruim. Isso é uma conversa fiada. Isso é a melhor água do mundo. Eu vou lá e meço a porcaria. Não vale nada. E tem propaganda que a segunda é melhor. Sempre é a segunda, nunca é a primeira. A segunda é a melhor do mundo. Entendeu? Porque aí não precisa provar. A primeira tem que provar, né? A segunda é a melhor do mundo, não precisa provar. Tudo porcaria. Essas fazem... As mais caras são as piores. Meus amigos, se você tem um filtro de osmose reversa, jogue ele fora. Jogue ele fora hoje à noite. Você não sabe o que é o prejuízo para a sua saúde. A água de osmose reversa é água morta. Não deveria de beber. É feito para o farmacêutico fazer diluição na farmácia. A água de osmose reversa tira todos os minerais. É como se fosse uma água destilada. Ela perde a condutibilidade. Ela não conduz mais. Uma das funções da água no corpo é conduzir estíngulo. Quando você bebe uma água de osmose reversa, eu não posso falar aqui, senão eu vou preso. Mas tem famosas marcas famosas no Brasil e no mundo de águas que são de osmose reversa. Estão prejudicando a sociedade. São venenos vendidos. Aí você vai dizer assim, mas peraí, estou lá aí. Como é que na Arábia Saudita, onde não tem água, eles pegam a água do mar, fazem osmose reversa e dão para o pessoal beber? Ah, querido. Na Arábia Saudita, eles pegam a água do mar, fazem osmose reversa e enriquecem elas com os minerais de novo. Aí sim, tira o sal, põe os minerais todos que devem ter na água e dá para o pessoal beber. Aí é diferente. Mas se eu faço a osmose reversa e pego o final do filtro e entrego para alguém beber, meu amigo, isso é veneno. Tem jeito de você ter boa saúde tomando água de osmose reversa. Não adianta, eu não tenho boa saúde se eu estiver tomando uma água que é oxidante e não antioxidante. Então eu meço o ORP da água e determino se ela é oxidante ou se ela é antioxidante. Qual é a condutibilidade da água? Ela tem que conduzir a eletricidade. Porque se eu vou levantar minha mão aqui, eu dou o comando lá do cérebro, você tem que conduzir esse estímulo pelo corpo. Quem faz isso? A água. Se a minha água é destilada ou é por osmose reversa, eu não tenho condutibilidade. Eu vou fazer esse movimento aqui, eu vou ficar lento. Sem mais nenhum, um atleta tomando água errado. O reflexo diminui. A tensão superficial da água. Tem um lugar, a água vai descendo no corpo, vai descendo, vai chegar uma hora que ela tem que subir contra a gravidade. Quando ela chega lá no capilar, ela tem que fazer assim, se ela tem uma tensão alta, ela não sobe no capilar. Então aquela área fica desidratada. Então quanto menor a tensão superficial, melhor a água. Tem água que tem tensão superficial muito alta. Não funciona. Aqui está a escala, 7.37, 7.47. Olha aqui, gente. Não sou eu que vou falar não, tá? Eu vou deixar correr. Aqui. Refrigerante, etc. Ele agora vai testar o pH de todos eles. Olha só. Aqui. O pH deu 2,5. Isso é um refrigerante. Aí ele vai pingar aqui, deu 3. Outro refrigerante. Aqui ele pingou, deu 4,5. Aqui ele pingou. Vamos ver o que vai dar lá. Olha lá. Aqui deu 9,5. Aqui. Então aqui ele tem refrigerante e tem águas. E tem uma água especial, que é a água hexagonal. Isso aqui é um refrigerante. Olha, pela cor. Ele sabe que isso aqui é pH 2,5, 3,5. Olha. Já melhorou aqui. Ainda está ruim. Olha. Os bons reversa lá. É horrível. Isso aqui é água de torneiro. Mil vezes a água de torneiro do que essas garrafas caras que você compra. Você acha que você está... Vai medir. Vai medir para você ver. Olha lá. Mas o que ele está dizendo é o seguinte. Mas cuidado para não ser ludico, porque às vezes o pH é alto, porque o governo exige que seja alto. Aí eles acrescentam alguma coisa para subir o pH. Agora olha o que ele vai fazer. Aqui. Ele vai pegar essa água boa e vai pôr nessa aqui. Já melhorou ela. Está vendo lá? Essa água aqui boa vai agora melhorar as outras. Quer ver? Ele vai pingar. Quer ver? Vai pôr ali. Olha lá. Melhorou. Olha lá. Olha lá. Melhorou. Olha só. Vai acompanhando. Vai acompanhando. Ele vai pegar desse copo aqui para ficar mais fácil e vai começar a derramar nos outros. Quando ele derramou aqui, olha o que aconteceu. Nada. Olha lá. Não muda mais. Não muda. Não muda. Olha lá. Não mudou nada. A acidez é tão grande do refrigerante que aquela água de nove mil não consegue fazer nada. Ele agora vai pegar uma gotinha de refrigerante e vai jogar do lado de cá. Você vai ver o que acontece. Olha só. Um golinho de refrigerante. Só um golinho. Olha lá no seu sangue o que ele faz. Olha lá. Olha só. Só um golinho de refrigerante. Olha o estrago que ele fez. Acabou. Um golinho. Olha lá. Eu espero que você saia daqui e decrete que na sua casa a partir de hoje não entra mais refrigerante para a sua família e para os seus filhos. Porque depois disso, se você estiver fazendo, você está declarando que você não gosta deles. Tá bom? É simples assim. E aí Obrigado.